Música... 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 Ora boa pessoal, sejam muito bem vindos a mais um video Neste video tem aqui um video forte, eu sei que já não faço isso há algum tempo Mas estou aqui, não é? Estou ocupado, mas aqui está Eu estou aqui com o Hugo E vamos aqui fazer Um dojinhos em forte Para ver como é que calha E posso aqui trago o meu win Com a nova dança Isto nem é bem uma dança Mas vamos lá Eu estou nível 40 Vamos para estas rodinhas Bora pessoal Aqui fazer uma missão para estas rodinhas Aqui mais um Mano eu estou aqui Depois de passarmos as rodas nós decidimos pônecar Queres ir para agora? Olha eu agora Vamos para o parque agradável Como é que estás? Eu já estou aí Dá para vir Eu fico com uma casa E vou por baixo da casa Aquela casa que tem um subterrâneo Já sei Primeiro que eu aterro Pois já vi fui a parte de baixo Agora vamos ver a verdade Há pessoas aqui Hugo No campo de futebol tenho uma pessoa Está agora a pinhar o cheste Olha tem um gajo aqui Olha o que é este Que susto Eu tenho uma trepa e tu tens o que? Tens aqui uma tato para ti É de cor É de cor Revolver e tático Bala eu sei que está quieto Vamos para a casa Hugo Vamos para a casa Hugo Já está aqui o gajo na casa ao lado Vamos para a bomba de gasolina Eu sei que sou tolo mas É mano Também vou pedir aquele gajo Juro-te Estava parado numas casas Não posso Estava gajo a disparar para ele Eu queria ir apanhar aquela nacional E no meio de um parque Mas não Acho que Ah Vou escolher caixas munição É só numa única partida Eu vou para outra casa Para que é agradável Não é nada agradável Ande aqui ande aqui ande comigo Ande comigo ande comigo ande comigo Não estou comigo Vamos lá ande cá Para que é Eu vou tentar apanhar você Eu estou aqui a tentar apanhar você Você não quer Mano eu estou aqui apanhar coisas Porque eu não tenho nada Eu não tenho balas Eu tenho uma achatena azul Pronto Eu tenho uma cinzento aí agora Quem é canha? Eu? Tens uma revolver no bolso Eu tenho as suas balas Eu tenho as suas balas Quando quiser as suas balas Avisas Tá bem Não é de boa coisa com ele Pois é lá em cima Tem até a não destruir o chefe Se faz favor Aham Como costuma acontecer Aham Vamos lá Alguma coisa de jeito Tem um pouco forte Uma shotgun E uma Aquelas mini metralhadoras Ah Eu tenho aquela que tem silenciador Revolver e Uma tática Cinzenta Só tem duas coisas Não só as duas azuis Aqui gás Ui A nova arma do jogo As duas ou varetas? Não Há uma arma Que ainda é mais É mais recente É uma tipa antiga A segunda guerra mundial Qual é que é? Não é 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 Sim É que tu estás a partir coisas? Sim Queres umas escalas? Digo eu Não Olá Cera Hugo Acabam as cestas Mano Eu Não consigo editar Olha Por que fechaste a porta? Eu abri a porta Andai 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 Apenhar as coisas Oh Oh Anda tu que eu já tenho coisas Então vou a apanhar Apanhar sanguí Aqui é a casa de lado Eu mei quatro azul Há gás em uma casa azul Mesmo ao lado da minha praticamente E ai o que é isso? Sou eu? Que linda tu! Olha isso que acaba! Matei um! Yupi! E o velho é um tiro, não é? Se não fosse dar aquele tiro... Eles aqui, eles dar aqueles cambados... Está aqui outro gajo, só para que saibas. Está aí outro gajo. Só para tirar a... Olha, vamos pegar a M4 azul, não queres? Eu já tenho uma M4 azul. Tens Banders? Tenho. Eu estou mudando. Anda que a apanhar cinco. Anda que a apanhar cinco. Mano, aqui outro gajo já chegou. Eu já matei um. E tolo. Dei um tiro. Scammer. Eu vim aqui para andar a Scammer. Scammer? Eu estava a parte de... De desparar... O que é o gajo? O gajo estava a partir... Ah não, eras tu que estás a partir comigo. O Afónico fica a esborrer muito. Não sei. Mano, só tem três balas, caçadeira. Tenho trinta e vinte e sete. Queres algumas? Tenho, só chego. Mano, quem é que estava a partir comigo? Não eras tu que eu não vi o Tônico. Está aqui alguém. Mano, eu estava na casa. Ia partir. Olha, eu passei por ti. Nas escadas. Juro, eu vi-te a passar. Então, como é que é que eu entrego aí? Mano. Eu vi-te a passar. Eu vi-te a passar. Depois eu vi-te a passar. Depois eu vi-te a passar. Alguém apareceu uma coisa. Olha para cima. Não vi-te a passar. Olha para cima. Olha para cima. Está a partir, tá? É o que? Mano, é o foguete. Ah. Não, não. Já fui lançado o foguete. Ao tempo, filho. Eu não tenho jogado isto. Vou ter uma informação. Eu também não. Mas olha. Eu sei. Olha o motor novo. E mano, só armas aqui. O SP. Ei, eu esqueço. Ah, não há que apanhar. Mais? Estou fulinhantado. Vou ficar com isto. E aí, você quer fazer. Ah, agora não vou. Ah, é? 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 Não podes? Tem duas balas na M4. Agora é que vi. Ah, eu tenho 277. Não queres dar paralelas? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Não podes? Ah, é? Ah, é? Ah, é? T опасas. E tu? Atrás de ti só para que se formasse quando quiseres dropar me daquele bala. Digo eu. Tá bem. Vou só ele apanhar um chest. Se tiver. Antes tinha, portanto. Ah, tem a caixa de balas. E um carrinho. Uauaauaauauah. Olha, ta aqui o mapa. Ta aqui o mapa. Ah, aqui? E exatamente aqui? Não. Exatamente, acatamente nas tuas costas. Ok, já fiz essa missão. Talvez não tenha mapa para mim. Eu não estou a perceber o que é que é. Isto, este mapa. Após, eu já não me lembro. Tens de dizer. Tens de dizer que já não há nada que é esse mapa. Parece o que é o mapa. Olha, parece tipo uma ilha. Tem uma ilha que está... Um X numa ilha. Oh, já sei, Anakie. Temos de ir a... Espera. Lote Lake. Ou Lago. Aquela ilha. Aquela pequena ilha. Sim, Anakie. Eu sei onde é que é. Eu e o Tiago andávamos lá a procurar no início. Ih, mas o início é o mesmo do início? Olha, vamos para o hotel, Hugo. Pode ser. Quando quiser dar para a Ballas, agradeço. Ah, ok. Tinha-me esquecido. 5408. Está aqui. 5408. Ei, mano. Eu tenho Ballas. Tem 335. Dá para aí algumas. Tipo 150. 150? Vou-te dropar a metade. Não sei de onde. Mas foi lá de baixo. Acho que foi lá de baixo. Foi lá de aqui. Daqui da frente. Não sei de onde. Eu não tenho a ver o gajo. Não tenho a ver o gajo. Não tenho a ver o gajo. Carreiro sem grande malzão. Não sei de onde. É o gajo. É? Ok, especifica onde. Dois gajos. Dois gajos. Um está sem coleto. Um está sem coleto. Um está sem coleto. Para o local. Para o local. Para o lado. Para o lado. Para o lado. Para o lado. Só que eu preciso ir para lá. Eu vou saltar para a direita. Agora eu vou passar por um destes anéis. Eu digo que está conectada. Ai, está diferente. Vai ser tremada. Agora eu vou passar por um destes anéis. Agora eu vou passar. Está diferente. Porque está diferente. Porque vão ensinar aquelas pedras todas as coisas lá. Ei, não sei lá. Está bonito. Ai, também não sei. Já chegou a tiltar. Uma casa aqui. Uma casa aqui. Uma casa aqui. A partir. Aterrar aqui. Eu vou para a casa onde acabaste de passar. Uma mini casa. É. Eu estou atrás. Estou mesmo em baixo. Olha. Tinha um anel no monte. Tinha um anel em cima do monte. Eu sei. Eu passei por ele. Uau. Não apanhei nada. É que nem balas tinha. Mano. Já começou o fight. Outra vez. Outra vez. Eu apanhei agora o chest. E ele diz que apanhei o segundo. Mano. Diz que apanhei o terceiro. Está abogado. Não tinha apanhado nenhuma. Daí aquelas caixas de munição. Sim. Acabei de apanhar uma. E ele diz que apanhei a segunda. E um pouco tinha apanhado a segunda. Está abogado isto. Não dá para fazer munições. Agora. Mano. Vou para a ilha. Não quero saber. Precisa. Não tenho uma arma. Está. Tenho um isto. Na mão. Só? Só. É a beira daquele barco. Está onde está aquele barco. É para ali ter um giro. Então bora. É. Supostamente é para apanhar o que é. Uma medalha. Ah. É aquela medalha de Battle Pass. Ah. Cuidado que é capaz de estar pessoas na casa de lá. É neste barco que está aqui virado. É neste barco que é minha frente. Aqui. 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 É ali. Mesmo naquele. Ai filho. Na ilha. É aquela ilha. Está bem. Mas é aqui. Olha. Estou nas costas. Não tenho arma. Estou nas costas. Estou. 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 Não tenho armas. Não posso? Espera. Estou. Estou na malpática. Estou em aqui. Estou incalqueado. eu não lembro o site não é aqui quantas apostas eu não consegui ver aqui eu vou à casa mas é dentro de água tu não entende não está não é aqui isso eu garanto só se for ao lado daquela pedra esta pedra aqui pronto era aí que eu estava a dizer naquele bar que está ali na água acho que ah é é é é nesse barco que tem só que a recompensa caiu daí eles caíram daí eu vou lá na parte para ver se tem gasto mano arma cinzenta já sabes o que é que dá Oh 150 Não teve aqui pessoas Oh vamos ver Uma caixa de balas Outra caixa de balas É isto está bugado Eu não sei da segunda caixa É no toque o cheste Tem que pôr Olha tem aqui um cartaz Fonix que susto Eu não estava a contar que não tinha aqui dentro Eu disse que ia Já procuraste, foste o cadastro aqui dentro. Foi Esvaziaste tudo Não tinha excesso. Só apanha uma Uma pump E está ali uma m4 Cinzenta Tem uma revolver aqui Vou apanhar isto Olha já foste lá ao Ao barco caído Estou aqui no barco caído Mano não estou encontrando nada Está para aí, está para aí Eu já não lembro onde é que é, mas sei que é para aqui Era um dos barcos, só lembro-me Agora em Poder levar Pronto, ao invés de ir à procura, está a ver chile Claro Olha, eu sei isto, se calhar já vim aqui e não me lembro Tu é que descrevesse no mapa, eu estou a dizer qual é que é, se calhar já fizeste esta missão Por aí para aquela casa, lá em cima Esperaste por mim é que é tramar Também não Se aparece um gajo estamos mortos, certo? Sim Mas tu estás morto Eu não, que eu tenho m4, aquela com silenciador e papel Portão Por aí também tenho um consulenciador, só que é cinza Ah, eu tenho a ver E é só uma coisa de jeito na pecadoria dos balos Abri um baú Eu peguei uma revolta para que deixasse para trás Ah, e aqui não tem nada Tem, tem, uma caixa de balas Eu estou aí para, não Para, para a quinta não Para uma mini casa, será que tem alguma coisa interessante? Tires Ah, eu já vi Oi Quando eu abaixo estou até a medida, vamos curar Vamos cobrar Vamos cobrar Oh mano, está em cima do monte ao lado, caralho Ah, bombocas aqui, oh Parece bombocas Vamos lá, vamos lá, ai, a sério Está a arraxar, está a arraxar um Está a arraxar um Um tato disparar para o tato de tua frente É toda a vida Bom pessoal, espero que tenham gostado de minha coleção Para apoiar, subscreva quem não está até o próximo vídeo E, fui Obrigado Beleza Um tato Um tato Peleza Obrigado.